Gostou de Arthur Nogueira na Play? Achei muito maravilhosa Dija. Fui conhecer a feira de domingo também. Adote um animal rede de proteção aminal e ambiental de Arthur Nogueira. Achei muito maravilhosa Dija. Adote um animal aqui todos os domingos estamos aqui rede de proteção e animal e ambiental de Arthur Nogueira. Achei muito maravilhosa Dija. Achei muito maravilhosa. Achei muito maravilhosa.